Música Estamos aqui galera para mais uma edição do nosso podcast, o Red Corner E eu tenho aqui a honra de trazer para vocês uma pessoa que para muitos odiado, para outros admirado Mas é um cara que tem um carisma gigantesco, é um cara que sabe fazer o show dentro do ringue, dentro do octógono Mas também fora dele, promovendo as lutas, usando as suas estratégias do lado psicológico para tentar abalar seus adversários Porque faz parte, mas é com muito prazer e muita honra que eu quero apresentar aqui o lutador mineiro Ele que já fez a sua primeira luta internacional, a gente vai falar sobre isso também Maurício Facção, muito boa noite, seja muito bem-vindo cara Boa noite Brunão, estou muito feliz por estar recebendo, por ter tido essa entrevista Estou muito honrado com as suas palavras aí, sou um lutador aqui de Minas Minas é um lugar que não tem um auge no esporte Mas eu fico contente com o nosso trabalho poder atravessar fronteiras E a gente está aí trocando essa ideia com você, uma boa noite Boa noite cara, eu queria, vamos começar falando um pouco da sua carreira Como é que você um dia se decidiu, falou, vou ser um lutador de MMA Como é que tudo aconteceu, como é que as artes marciais entraram na sua vida E quando você teve essa decisão aí de aceitar esse desafio e ser mais um aí nesse mundo da luta Ô Brunão, a minha história nas lutas não começou diferente de outras A gente estava perdido meio no mundo do gueto Andando nas vielas, aprontando bastante Era movimento de torcida, a gente estava meio sem saber o que fazer da vida A gente conheceu um amigo meu, o Rogério Ele me procurou um belo dia na rua, a gente brincando Ele me deu uma queda e falou comigo que era um esporte que se chamava Jiu-Jitsu Cara, foi com sua mão a primeira vista Eu cheguei na academia, apaixonei com aquele esporte, com aquela galera, com aquela competição Eu vi que era um esporte que dava uma sequência a mais Era aquele auge, todo mundo lutando vale tudo Mas eu competi bastante Bruno, eu competi bastante no Jiu-Jitsu Fui campeão brasileiro, fui campeão menino várias vezes Campeão do 5 mono Pode até olhar no site da Grace Barra BH Que acabou que quando eu cheguei mais ou menos na faixa roxa O mestre Draculino com todos os nossos amigos aqui da Grace Barra Começou a lutar, cara E foram eventos marcantes Contra a luta do Calo K, contra André Dita Draculino lutando Então, pô, ali cresceu o meu olho, né Brunão E fora que eu vi que o pessoal estava começando a ganhar uma graninha, né cara E falando, pô, caramba, cara A gente lutando Jiu-Jitsu, se quebrando tudo E não vendo nenhum recurso financeiro Aí eu fui pro MMA, cara Na época não era o MMA, né Eu cheguei a fazer duas lutas no Vale Tudo Que foram nos eventos, assim, que eu adoro dizer Que são os eventos do ódio, né Que são os eventos do interior de Minas Igual Montes Claros, Juiz de Fora Lutei em várias edições, cara Com, assim, porra, com pouca, pouca, assim Poucos recursos, né, velho Daquela época a gente lutava sem luvas O cara ainda podia escolher Ou o cara lutava de atadura Ou o cara lutava de luvas ou sem luvas Então era uma parada muito louca, irmão Mas tem só agradecer essas pessoas que acreditaram na gente Depois disso aí a gente teve um tipo um grande Uma grande oportunidade, né, velho Que, pô, você quer escutar essa história aí, irmão? Claro Uma história muito legal, cara Pô, essa história eu tava Eu tava, era um evento, era o WFC, o evento do nosso querido Médio Fred Fontes Um abraço pro Fred Fontes Um bicho lendário O Fred Fontes tinha vários nomes na mesa, né Ele poderia escolher qualquer lutador pra colocar no evento dele Era uma grande luta, era contra o Dudu Dantas, cara Pô, na época o Dudu nunca tinha feito nem dois rounds, velho Na época dele Dudu campeão no relator, né Precisa nem de dizer, velho, é uma máquina, né, cara Um cara que, tipo assim, eu me tornei fã dele Pô, aí teve essa proposta aí Que chegou isso tudo em cima na mão dele Eu fui ligar pro Fred Falei, pô, Fred Deixa eu lutar nesse evento Ele nunca tinha me visto Falei, o que é isso? Quem é você? Falei, não Vou lutar nesse evento de graça, irmão Vou lutar de graça Eu vou pagar tudo do meu bolso Eu vou pagar a alimentação Vou pagar a viagem e tal O Fred foi e não acreditou, bicho Tem que ver, Bruno O Fred acreditou e eu fui Chegou lá, velho É aí que foi a minha grande luta, né Eu consegui sobreviver três rounds com o Dudu Porra, sendo golpeado assim, forte Tomando um chute na cabeça Que eu vou te falar Eu acho que poucos caras conseguiriam ter ficado em pé De continuar a luta em pé Acabei a luta Pra mim foi uma grande vitória De poder ter lutado contra um grande campeão Que hoje em dia se torna Que é o Dudu Dantas Pra mim, o melhor mundo Se colocasse ele entre o UFC e o Cinturão A gente sabe que ele seria o campeão pra mim Então eu acho que foi uma grande oportunidade E daí vem os grandes eventos E a gente vai falar um pouquinho mais disso Tá certo, cara Você fez a sua última luta aí em Singapura Nesse evento Rebel UFC Que também tá chegando agora E você pegou também uma luta duríssima Que foi o ex-lutador do UFC Que acabou de sair do UFC Que é o Will Chope Como é que foi Como é que você sentiu Essa adrenalina De estar lutando fora De conhecer um novo país Conhecer uma nova cultura, cara Pô, Bruno Foi uma chance, assim Foi uma chance única, né, irmão A gente saiu dos eventos aqui Dos eventos pequenos Lutando nos eventos nacionais Contra os maiores nomes, né, velho Do cenário do 66, do 61 Depois a gente só lutou no 66 A gente só enfrentou os tops, cara Sem nunca ter recusado uma luta dura Sem sempre ter aceitado Quando eu cheguei lá, carecinha pura, cara Pô, parecia que eu tava Pra mim eu tava ali no Pride, cara Aquela fascinação Daqueles eventos antigos do Pride, né Que soltou no foguete Caindo cascata de luz É uma parada muito louca, cara É um, pô Pra quem tem essa oportunidade Foi, ela foi mágica, cara Eu enfrentei um cara, velho Um metro e noventa e três de altura, velho Will Chope, velho Um cara muito alto Um ex-UFC Um cara de primeira linha Pô, fiz com ele uma grande luta lá, velho Todos disseram, né, velho Que eu fiz a melhor luta do Do evento Tomei mais de sete pontos no rosto Lutando, lutando com ele Só disso aí você já pode imaginar A batalha que foi Foi uma cotovelada Que abriu meus supercílios De fora a fora Pô, cara Mas eu vou te falar, Bruno Não tem nada O que reclamar do evento Até foi uma puta Foi uma puta estrutura Toda condição médica Toda condição hospitalar Financeira Pra mim Pro meu cor, né, velho A gente A gente ainda tem mais lutas É no contrato Com isso Abriu mais portas A gente não é voltar agora No final do ano Que é o final do GP, né, velho Que não tem como a gente se encaixar Mas o cara já falou Que na edição 3 do Rebel Mesmo Que vai ser em fevereiro A gente vai estar encaixado No card novamente A gente espera poder voltar agora Com mais calma Porque eu senti uma grande adrenalina Um grande peso Por estar lutando Um grande evento E a gente agora Vai dar a volta aí Por cima Pra fazer mais uma luta Esse ano aqui no Brasil Vamos dar a volta por cima E vamos lá É vida que segue E soco na cabeça Tá certo Você também citou Que você é um mineiro, né Conta um pouquinho também Sobre o MMA mineiro Como é que está o MMA Agora em Minas Gerais A gente sabe que o MMA em Minas Não tem grande Vamos dizer assim Grande repercussão Como outros estados Porém Está começando a crescer bastante A gente já tem o Brasil Fight Que é um evento Que está realizando eventos aí Teve o Ox também Que fez algumas edições aí Em Minas Gerais Como é que você vê o MMA No seu estado agora Parece que o UFC também Vai estar chegando aí De novo em Minas Gerais Se não me engano em novembro Com uma edição em Uberlândia também Como é que você vê tudo isso E como é que você Você sendo um dos representantes Aí do seu estado Você acredita que você pode Influenciar essa galera nova Que está chegando Está conhecendo o MMA A querer também se tornar Mais um lutador de MMA Pô, irmão Eu tenho quase certeza disso Eu acho que não é só como eu Mas todos os lutadores aqui De Minas São exemplo e referência Parece que toda a rapaziada Que está lutando no momento Que sou eu Mamute Tid Tiago Michel Que é o nosso Antes do Silvio aqui Mineiro na trocação Tem uma galera aqui Que faz um trabalho bacana Na Populha Que é o Grande Joel É com o mestre Pô, rapaziada aqui Rapaziada do Tid Rapaziada do Draculina Que foi fazer um trabalho Justiça Draculina um percussor No esporte aqui em Minas Pô, e quando começou tudo Era muito bem pecado mesmo As bolsas eram bolsas Amadoras O esporte era bem amador Mas agora com a vinda Do Brasil Fight Com a vinda do UFC Para cá Abriu um grande leque Um grande campo Hoje o Niove Fez assim Promessa Talentos Guerreiros Que vão se chegar A se destacar Com grandes eventos Nós mesmo já temos Dois lutadores Que são do UFC Que são de Minas Que estão no UFC Que é a Jutai E o próprio Guilherme Bomba Então Que agora está vindo Uma safra nova Eu vejo vários eventos Eu tenho acompanhado E tem uma rapaziada boa Uma rapaziada boa mesmo Que vai estourar aí Que vai fazer muito barulho Porque eu acho Que tem que continuar Porque esse trabalho Agora igual está vindo No Brasil inteiro E está abrindo portas A galera toda Eu acho que É a grande chance Do campeonato Poder dar uma vida melhor Para ele Para sua família Melhorar o seu futuro Em si E poder Com isso poder Até realizar Se for sós E eu acho que é isso Bruno Eu acho que o esporte Está crescendo cada vez mais E você vai esperar aí Grandes nomes aqui Tio Minas Tá certo Vamos falar De uma das suas Grandes características Que muitas pessoas Muitas pessoas não gostam Mas faz parte do esporte E a gente também tem que entender Sobre isso Você é um atleta Diferenciado Principalmente Por esse seu lado Provocador De você acabar vendendo As lutas Com o famoso Trash talk Que você acaba provocando Adversários Conta um pouco sobre isso Cara Às vezes as pessoas Talvez confundem isso Acham que você É um cara assim Mas a gente sabe Que na verdade Não passa De um cara Que está Promovendo as lutas Um Vamos dizer assim Um ator Assim Entre aspas Você acredita Que existe um Limite Para isso Que o cara Tem que Pegar pesado Mesmo Para de repente Fazer que nem A gente viu O próprio americano Shell Sonnen Provocando A família Do Anderson Silva Você acha que De repente Existe um limite Para esse tipo De provocação Pô irmão É até bom Você tocar Nesse assunto Que é uma parte Que todo mundo Fica me perguntando Porque há uma grande Diferença No Maurício E no Facção O Facção É um grande personagem Ele é um funcionário Do MMA É um cara Que enfrenta As batalhas Que luta Contra os melhores Do Brasil Então Essa forma De a gente Estar provocando A luta É uma forma De que está vendendo O combate Eu acho Que é uma coisa Que é tão boa Para mim Quanto é boa Para o meu adversário Porque promove A luta Em casos Que a gente Ganha Ganha mais Patrocínio Ganha mais Uma boa Visibilidade A luta Pode se tornar Ela Tomando a gente Então Igual foi essa luta Em Singapura A gente fez um trabalho Muito legal Atacando o Will Chopper Sem ter que falar Da família dele Sem ter que ser agressivo Com ele Falando de um problema Pessoal Que levou ele A sair do UFC A gente teve A mesma divulgação O mesmo combate A mesma forma De brincadeira De reverência Em um outro país Que foi bem feito O que tinha A gente não come Elemente Sem a gente Ter que ser agressivo Então a gente Tem que ter Eu acho Que dá para dosar As duas partes Você não tem que ser Agressivo E dá para também Você brincar Com o seu Adverso É uma grande Tática Psicológica A gente atrapalha A gente atrapalha o cara Um pouquinho No seu treinamento O cara um pouco Se perde No que a gente está Falando Está fazendo Alguns que entram Na pilha Outros não Mas eu acho Que isso é uma grande É uma grande virtude Que eu tenho Eu fico bem feliz De estar podendo Me falar isso Estar podendo Falar um pouco Para a galera Que isso é uma grande Brincadeira Mas na verdade É uma grande forma De estar provocando O combate Eu acho Que faltam mais pessoas Para fazer isso No Brasil Eu vejo Que quando o Juliano Jabá Quando ele vai Vai anunciar O Juliano Jabá Que ele começa a gritar Que manda gritar O nome dele Porque ele ali Eu fico doido Em casa No sofá Pô Vai mandar um abraço Para o Jabá E aí Jabá Meu querido Mas pô Bruno não Então os caras Que fazem esse tipo De trabalho É muito massa Então eu acho Que a gente Está fazendo mais isso Toda luta O cara fechou comigo Eu também só entro Para falar mal Do meu adversário A partir do momento Que o cara assinou O contrato Comigo da luta Eu já falo Com o promotor Do evento Que eu vou atacar O cara Que eu vou fazer As brincadeiras E o cara vai Me libera Para poder falar O que eu quiser Aí sim Eu vou lá Vou fazer Minhas brincadeiras Vou fazer As montagens Com as fotos E uma também Vou mandar um recado Para o cara Rapaziada A gente hoje em dia Não pode mais Ficar em bebedeira Ficar andando bêbado Ficar postando foda A gente bebendo A gente de boate Fazendo isso Porque rapaziada Se lutar comigo Eu vou fazer isso tudo Já contra vocês Vou fazer uma mídia Negativa sim Então a gente Hoje em dia é exemplo Eu falo isso Até por mim mesmo Que a gente está Na quebrada aqui A gente é referência Para rapaziada A gente às vezes Hoje eu fui no supermercado A dona lá Que me atende lá Que trata lá do pãozinho Lembrou de mim De uma luta que eu fiz Para você ver Tipo assim Coisas que eu nunca Imaginava na minha vida Então a gente é exemplo Para rapaziada Então isso é um belo trabalho Eu acho que Todo mundo tem que Se tocar um pouquinho Na sua própria imagem Para não poder Ser se queimado assim E eu faço isso sim Bruno Muito obrigado Por estar me lembrando Isso aí E a gente faz o trash talk Que na próxima vítima Você vai ser o primeiro a saber Tá certo Além disso Você já tocou nesse assunto Eu acho que é um assunto Super importante Cara Como é que você vê O MMA Sendo um foco De combate social De combate Às drogas Principalmente À marginalidade Você acredita que O MMA Tem sim Potencial Para ajudar Até o nosso país Que sofre tanto Com esses problemas sociais Porra Irmão Com certeza Ontem mesmo Eu fiz Ontem mesmo Estava vendo o debate É difícil Comentar com o CIS Mas ontem Eu estava vendo o debate Eleitoral Eu já tinha minha opinião Formada sobre isso tudo Ontem eu vi o debate E acabei fazendo uma postagem Todo mundo Atacando a postagem Eu acho que Hoje em dia O MMA É uma questão de fórmula De escape Para a rapaziada Para aquela rapaziada Carente Para aquele cara Que não tem muito recurso Porque O futebol É muito difícil O cara Poder se tornar jogador O cara Tem até uma certidade Outros esportes O cara Tem que ser padrinho O cara Tem que estar Numa equipe Alguma coisa de Minas No esporte de luta Não tem isso Hoje em dia Eu acho que A grande válvula De escape Da periferia É o esporte Eu vi grandes projetos Rapaziada Fazendo um projeto Legal Igual o Babuíno De São Paulo Que é meu parceiro É de São Paulo Que eu adoro Ele um abraço Babu também E faz um trabalho Bacana lá Com a rapaziada Carente O Helma O rapaziada Do Rio O Ender Negão Machim Estava vendo A equipe dele Lá Eles vieram para cá Eu fiquei de cara Acolhendo a galera O Ender O cara Siníptico Fazendo a equipe dele Mas é só o cara Que vinha de baixo O cara Um era gari O outro era lixeiro Então Eu acho que Até com a política Em si Eu acho que Falta muito Representantes nossos Um cara Que era do esporte Mesmo De luta Estava em cima Para poder ajudar Bastante Trabalho Que seja do governo Para poder olhar Mais para esse lado Mas o MMA Está crescendo Ninguém tem como Segurar mais O esporte Que eu acho Que mais cresce Todos dizem Todo evento de MMA Que tem A casa está cheia Passa Eu acho que Dá um ano Surge mais 100 lutadores de MMA E todos de alto nível Então eu acho Que o Brasil Está crescendo O esporte também E a gente Não tem mais O esporte está crescendo E já tomou conta Tem que alguns caras Igual você Igual outros Que são promotores De eventos Que eu conheço Que são Que são caras Assim de resposta O André do Talent O cara O Marco do Coliseu O Vava Andrade O Smet O Kazan Vários nomes Vou explicar nomes Porque é muitos eventos Mas são caras sérios Que fazem o trabalho Crescer Cada dia Andar certinho Hoje em dia Os eventos São todos Reflamentados Todos tem exames Então Hoje em dia O cara não tem Mais mão de correr Todas as equipes Estão se organizando Então o esporte Está aí Bruno O esporte agora Cresceu como nunca Não vai parar mais A ideia agora Eu acho que a gente A gente ainda vai chegar E como a vida O Dono White falou Nós vamos ter todos Os cinturões De todas as categorias Do UFC em breve Tá certo Um dos seus Conterrâneos Vai estar lutando Nesse mês de outubro Que é o Glover Teixeira Ele vai enfrentar O Phil Davis Você também Que é representante mineiro Como é que você vê Essa luta Você acredita Que o Glover Tem algum favoritismo Nesse combate Já que ele lutou Até Na última luta Pelo cinturão Contra o John Jones Com certeza O Glover É o nosso maior Representante É um cara Que É um cara O Cidadão da Roça Um mineiro mesmo De carteirinha Ele é um favorito Sim Ele vem na disputa De cinturão Primeiro vai vencer O Phil Davis Com contundência E vai poder brilhar Seu caminho novamente Para poder disputar O cinturão Não tem dúvida Não tem dúvida A luta A luta É um torcedor Um pouquinho A luta A luta É um pouquinho da sua energia No MMA E vai fazer crescer o esporte Como nunca Até de forma mesmo De estrutura Poder dar mais Mais qualidade Estádio Estava torcendo Estava torcendo aí Para mais um título A gente está bem No campeonato brasileiro Dominar as cabeças E é isso Bruno Eu acho que o nosso time Vai chegar bem E eu acho que é uma grande união Que seria uma grande força Para o MMA Se tivesse os esportes Se tivesse os times Do futebol brasileiro Dando aquele apoio Tá certo Cara Quero deixar aqui O espaço para você Mandar aquele seu recado final Para os fãs também Os seus admiradores Eu te agradeço Tenho certeza Que sempre Quando você quiser O espaço aqui Está aberto para você também Muito obrigado Pela sua presença Maurício Eu te agradeço Muito obrigado Por estar dando Essa oportunidade Abrindo esse espaço Para mim Eu queria agradecer Os meus patrocinadores Rapaziada Que me dão aquela força Pessoa da CrossFit O Helder O Helder Aúd Que me dão aquela força Na parte física O meu nutricionista O Rafa O meu professor de Maitai O Luiz Otávio O meu professor de boxe O Claudio Simões A parte que eu faço De MMA Que é lá O Tid O Academia Upe O meu amigo O The Red O mestre Vem da Energia O Poxa Que é nosso apoio Incondicional O apoio da minha mãe Minha família Minha avó Toda a galera do Twitter A galera do Facebook A galera do Instagram A galera do Instagram A galera da rapaziada E me dá o apoio em massa Eu acho que Pô O facção não existiria Se não fosse essa rapaziada Pra sempre Quando eu boto meus vídeos As minhas paradas A galera curte mesmo A galera Pô Vai se divertir Com as minhas paradas Que eu faço isso mesmo É pra poder agradar Um pouco meus fãs E agradar as pessoas Que gostam do meu trabalho Porque a ideia mesmo É fazer o cara Poder ter um momento De alegria Nesse nosso país Que a gente passa Muita dificuldade Eu quero deixar Uma forte Uma forte mensagem Pra vocês De abraço Muito obrigado Brunão Você é um cara Que tá fazendo Coisas acontecerem No esporte Eu fico contente Com essa sua abertura Muito obrigado Que Deus abençoe Que você tenha uma boa noite Obrigado 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 Obrigado